Salve, rapaziada frágil, olha aqui pra mais um vídeo, hoje um vídeo daquele jeitão, diferente, tropinha. Hoje um vídeo de COD Mobile, esse jogo maravilhoso, sensacional, que foi lançado hoje, né, tropa? E tá todo mundo comentando, cara, muita gente comentando do jogo aí e tal, não sei o que, o jogo tá massa, o jogo é isso, o jogo é aquilo e tal. Então, eu tô testando, viu, tropinha, eu tô testando. Eu, como um bom jogador de COD, todo mundo, já falei várias vezes no meu vídeo aí, que eu sou jogador de COD, cara. Eu jogo COD desde 2008, então eu já joguei todos os COD, se você pensar, todos, na realidade. Até os do PS2, aqui ele tá tudo, meu amigo, tudo, tudo. E antes de mais nada, eu jogo no controle por conta disso, por conta do COD eu jogo no controle. Configurei aqui, conforme eu jogava no COD, senti algumas dificuldades. Mira, principalmente, ó, você mira, deixa eu selecionar aqui, você mira, quando você mira, a mira gruda, garra. Quando você clica de novo pra soltar, ela vai e solta, quer ver, eu vou mostrar pra vocês antes de começar essa partida. E, antes de mais nada, esse controle aqui é o da Flyde, tá? Flyde Brasil, link na descrição se você quiser ter um. Vai lá no Facebook dele, tem uma novidade insana lá, se eu fosse você, eu ia agora. É, eu espero um pouquinho no vídeo aí, viu. Ó, isso aqui, ó, clicou na... Ele segura, não é igual no COD que você vai automático, entendeu? Mas nada que a pessoa não se acostume, entendeu? Isso foi insano, viu, esse cara aí. Mas beleza, doidão. Faça de novo. Ó, o jogo tá muito gostoso, vocês podem ver aqui. Ele tá fluindo bastante, véi. Ó, cara de doze aqui, véi, pega o cara. Eu só tenho que ajustar a sensibilidade, cara. Se eu tô com dificuldade com a sensibilidade, você pode ver que eu tô todo, todo perdido. Balanço pro lado do outro, pro cara não acertar de sniper. Recupera um pouquinho da vida e... Acho que virou respawn. Vou soltar um... Capêzinho ali, ó, capêzinho ali, ó. Só lembrei de delay. Só lembrei de delay aqui, hein. Pica aí, Willian, você lembra, Willian, desse cantinho aqui? Quem gosta, quem gosta. Pipe. Ai, 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 ai. Vamos matar, vamos matar agora, mata. Mano, eu tenho que ajustar a sensibilidade ainda, tropa. Mas, cara, tá gostoso demais o jogo, véi. Gostoso, gostoso. Vou descontar aqui, vou descontar, tá? Ah, ele não abrange tanto igual no COD, no outro COD não. Ele ainda pega... Mano, eu tenho que ser o felizardo a tomar essa damage do carro, véi. Ó, esse aviãozinho é chato demais, tropa. Esse aviãozinho é chato demais. Imagina, saindo do respawn lá de boa. Ele cai na sua cabeça. Que negócio chato, né, mano? Ai, mano, a mira grudou. Opa, opa. Pra você dar o hipfire... O cara me botou pela parede, é doido. Pra você dar o hipfire topado, você tem que fazer assim, tropa. Escorregar, ó. Viu ali que fecha, ó. A mira, ó, tá vendo? Ela fecha. Pra você dar o hipfire topado, tem que ser assim. Que é isso, mano. Tô morrendo demais. Vou puxar a rambão aqui, que você vai ver o que é problema, pessoal. Você vai ver o que é problema agora, doido. Nossa, o cara fica lentão, mano. Bota a cara aí, doido. 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 Ah, mano, o respawn virou. Bota a cara aí, doido. Você não é doido? Bota a cara. Só vou ajustar esse negócio da mira aqui, bota... Ah, assenta aí, ô campeão. Cadê, ô campeão? Balança pra um lado e pro outro, troca. Ai, o cara da 12. O cara de 12, o cara de 12. Ah, mano, não tenho paciência de ficar soltando o kickstreak embaixo, vai. Desde a época do COD, quem me conhece sabe. Porque eu sou muito afuito, cara. Eu gosto de ir pra cima. COD é assim, ó. COD é assim, ó. O jogo é de você ir pra cima, matar. E... Ficar soltando o kickstreak na... Se lanhar, mano. Curto não, tropinha. Não curto não. Streak baixo. Sniper eliminado. Eu não tô jogando matar-mata que tem muito play. Ai, ai, ai. Acabou. Victory. A primeira victory. Rapaziada, ó. Já deixa o likezão no vídeo aí, pô. Fortalece o Fra-Fra. Dê essa moral aí, mano. Dê essa moral aí, Fra-Fra, doidão. Dê essa moral pro Fra-Fra, doidão. Rapaziada, o jogo tá muito gostoso, cara. Tá muito gostoso. Eu tô sentindo o jogo fluido, fluido, sabe? Pra mim aqui, só preciso ajustar a sensibilidade, tá? Porque eu jogo no controle. Mas eu tô achando o jogo muito gostoso, muito gostoso. Olha, eu não vou nem cortar. A partida vai ser na íntegra. Eu vou jogar aqui duas partidinhas. Vai ser tudo na íntegra. Ó o Fra-Fra, doidão. Ó o Fra-Fra, doidão. Que que é isso aí, doidão? Level 21. Já tô bem... Já tô bem... Passadinho. Batei 23? Meu amigo. O cara que matou melhor do outro time matou 13. Batei 23. Foi bom, foi não, tropinha. 23? Tá ruim, não. Vamos pra nostalgia. Vamos pra nostalgia, cara. Nostalgia. 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 Meu. Fire Rage, tropa. Fire Rage, hein? Um bom codista. Um bom codista sabe o que é jogar na Fire Rage. Rapaziada, esse jogo tá muito da hora. Cara, se vocês quiserem conteúdo de COD Mobile, vocês falam pra mim, pô. Falem pra mim, ó. Frajola, traga conteúdo, traga dicas aí. Umas paradas da hora, insana, que eu trago pra vocês, cara. Quem manda aqui é vocês. Mas lembrando que o canal é de Free Fire, tá? Hoje tá saindo vídeo de COD Mobile. Amanhã já tem vídeo de Free Fire, tá? No canal. E... Por aí vai. Agora vai depender do feedback desse vídeo aí. A galera, se vocês gostarem, eu posso trazer mais. Porque o joguinho tá bacana, rapaziada. Tem que assumir que o joguinho tá bacana. Tem o... O... O Beto Royale dele também, né? Decide desse COD. Bora pro Fire Rage. Bora fritar. Bora fritar na Fire Rage. Mano. Que isso, cara. Tá muito bonito o gráfico, tá não, tropa? Tá muito bonito, cara. Olha só, véi. Olha só. Isso é louco. Parece... CO2, mano. Bala nas... Nossa, uma... Uma barulha aqui, ó. Agora eu tô... Eu tô achando ruim pra correr, porque correr só vai... Você só coloca... Você só coloca pra frente. Me dá umas H. Ai, ai. Nossa, 12 zona insana. E, cara, o hipfire tá muito ruim, véi. Dessa arma aqui. Essa arma aqui é horrível. Eu acho que essa arma não é uma sub, cara. Também não sei. Eu nem olhei. Porque a 474U... Lá no... Tem COD que ela é bem... Ela é bem... Como eu posso dizer? Ela é... Tem COD que ela é sub. E tem COD que ela é assalt. É um negócio... Troncho. Não dá pra entender, não. Ó, de longe, ó. Atira rajando, tropa, ó. Ó. Atira rajando. Atualmente em arma que espalha muito, ó. Só atira rajando, ó. Que o que o é seu. Atira rajando que o que o é seu, ó. Ó. Controlar o recoil. Aqui no COD, véi. O segredo é você controlar o recoil, entendeu? Pra você matar bem. Tem gente que atira igual um doido e você não vai acertar nunca, cara. Então se você controlar bem o recoil, véi. Já era. Então vai ficar em insanidade. Então, Telson. Tô mirando bastante aqui ainda porque... Na realidade eu só joguei com essa arma aqui, tropa. Até agora. Vocês acreditam? Eu nem testei as outras armas ainda. Aí, mano. É isso aqui que eu falo, ó. Já podia ter sacado ali a arma, mas não vai, cara. Não vai. Aí, o jogo não tem essa mobilidade toda. Na realidade, a configuração da minha sensibilidade não tá tão boa, não. Vamos ser sinceros. Peraí, 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 peraí. Headshot. O que é isso, doidão? Morra um bom. Vem, 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 vem de bocão. Ah, eu sabia que os caras iam virar o respawn. Tem mais? Tem mais? Ou acabou, Jessica? Vai, 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 vai. Vai, tranquila, Fafra. Vai, tranquila. Vai, tranquila, Fafra. Vou aumentar a sensibilidade, tropa. Vai melhorar muito isso aqui. Mano, eu não gosto de killstreak baixo, não. Não tenho paciência de soltar a tropinha, desculpa. Vai matar um kill, velho. Cara, você solta o vestido aqui embaixo desse kill, vai matar um cara, mano. É perda de tempo. Cara, a gente mata na bala. Olha lá. Nossa, que... Acho que o ping deu uma subida doideira aqui agora. É, deu sim, olha lá, cento e pouco. Cento e pouco, eu tô jogando ping de cento e pouco. Hum, doidão. Que isso, doidão. Ó, ó, tropa, ó, ó. É isso aqui, ó, tropa. Vai rajando, ó. Controla o recorre, ó. Rajando, ó. Vamos que seja uma arma automática. Eu tô... Trac, 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 entendeu? Ai, frá, frá, pelão. Eu tô controlando o recorre dessa arma bem gostosinha já, tropa. Tango, desculpa! Respeita. Tá aqui no jeitão, rapaziada, ó. Muito obrigado pelo carinho. Se vocês quiserem mais dicas de COD Mobile, cara, sério mesmo, comenta aí. Não esqueça de deixar o like, compartilhar esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado pelo carinho. E, ó, tamo junto. Fortalece o Fra Fraí, bebê. É nóis. Eu tô... E... E...